E aqui continua a informação, Timor-Leste resiste a cidadão na entola, composto russa, manda rua, no feto ida positivo Covid-19. Quinta-feira, semana-ném, liu-russa, conferência e imprensa, Direção Nacional Controlo Doenças, representa a Comissão Executiva, Covid-19, relata, Timor-Leste, uma entola positiva, Covid-19, relata, Diretora de Direção Nacional Controlo Doenças, Jefina Clarina João Informa, cidadão na entola, na endrua, nesse estudante, na província de Pasar Bali, no Timor Ocidental, Kupan, Indonésia. No IDC, no município Cova Lima, ultrapassa rodada ilegal, na atambua, onde retta a capturação, na unidade, Polícia Fronteira. A Comissão Nacional resiste a cidadão Timor-Leste, confirmado positivo, composto russi, feto ida, no mané na enrua. Entre sira e na entola, iha na enida, cidadão bain bain, no na enrua selo, canessan estudante. Feto ida, o idade 21, no mané ida, o idade 22, no idade falecelo, o idade 29. Sira na entola, lá tudo sintoma sida. O idade 21, antes, nela, iha convento Kupan, Indonésia, NTT. No idamane, o idade 22, hanessan estudante, iha Universidade Balu, iha Bali. Sira mai, hussi, Indonésia, hussi, província, nebemala, hanessan, i 20 janeiro 2021, tamamai Timor, lihussi, frontera, batugade, hamutuk, ho 118 seluk, nebematama, iha lorong, hanessan. I, mané ida, o idade 29 anos, iha 20 janeiro 2021, sai, hussi, salele, município, Kovalima, batambua, Indonésia, lihussi, dalang, ilegal. I, iha 22 de janeiro, nia desidi, fila mai Timor, lihussi, malaka. No tamafalimos, hussi, salele. I, a UPEF, sira, captura. No, lori, ba, submeti, iha, carantina, iha, suai. Cidadão Hirakne, ultrapassa liu sidalan terrestre, iha lorong, ruanulo, no ruanulo resingida, fulano, janeiro. Com prequedan quarentena, iha hotel Novo Horizonte, no equipa Serviço Ministério Saúde, detecta, cidadão Hirakne, confirmado, positivo, covid sanulo resensia. Além de, cidadão maneida, urucim, município, Kovalima, positivo, covid sanulo resensia, iha, la quarentena, suai, no equipa Vizilance, se evacua maia centro isolamento, o Veracruz. O caso fontolo, never resista, dadan, cidadão positivo, vacuou, vizanulo resensia, amutu, cronulo resensia, na indroanulo resensia, em baixa iha, sal, isolamento, Veracruz, na ida e recusi. No, cidadão da selo, equipa Saúde Indonês, detecta, ruanha, acompanha a família, atubahalau, tratamento, saúde. Ezequiel Freitas, Júlio de Jesus, RTT Ali.